E não tá Faz de conta que ninguém tá te olhando E bota a corda da coragem no pescoço Olha a carne da verdade até chegar no rosto Até chegar no rosto Tirando a cara, mascarando o próprio rosto É na cabeça de modo querido Dentro da fruta de modo querido Dentro da fruta de modo querido A verdade é uma só A verdade é muito diferente A verdade é uma só Na verdade é só seguir em frente A liberdade é liberdade 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 Todo mundo sabe o que todo mundo fala Mas a língua do mundo ninguém quer estudá-la Quem não tem a sua camisa não carrega a mala Revolver que ninguém usa não dispara bala Casa grande faz sushi que leva volta sem sala Pra chegar na minha cama tem que passar pela sala Quem não sabe da bandeira, quem sabe, sabia Fala, liga e importa a bandeira não é mestre Mas não se fala mais nisso A liberdade, a liberdade, a liberdade 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 Do tamanho da corrente Muito obrigada.